Vai, 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 imagina só Se o olho mata se você tava me não dá Noite, saudade, mas assume que tu quer me dar Calma aí, bebê, tu quer chamar minha atenção Me manda de direta, esqueceu que eu sou ratão Mas se quiser, reflete com a postura de ladrão Tente ver se deixa no escurinho É só chamar sem ligar e pedir retorno pra mim Não vou negar, juro, vou escraçar Pra te catucar, caso a saudade persistir, eu vou tá Pra te ver uma brecha no escuro, é só chamar, sem ligar e pedir retorno pra mim Não vou negar, juro, vou estar sempre aqui Pra te catucar, caso a saudade persistir, eu vou tá Pra te ver uma brecha no escuro, é só chamar, não vou negar Juro, vou estar sempre aqui, pra te catucar, caso a saudade persistir, eu vou tá Se liga e pedir retorno pra mim, não vou negar Eu te peguei a mais, não é do John Jones, não quero atender Imagina só, jogo de matar se você tava no meu lado Noi de saudade, mas assume que tu quer me dar Calma aí bebê, tu quer chamar minha atenção Me manda de direta, esqueceu que eu sou ratão Mas se quiser refletir com a postura de ladrão Se liga e pedir retorno pra mim, é só chamar, sem ligar e pedir retorno Não vou negar, juro, vou estar sempre aqui, pra te catucar, caso a saudade persistir, eu vou tá Se liga e pedir retorno pra mim, é só chamar, sem ligar e pedir retorno pra mim Não vou negar, juro, vou estar sempre aqui, pra te catucar, caso a saudade persistir, eu vou tá Se liga e pedir retorno pra mim, é só chamar, sem ligar e pedir retorno pra mim, não vou negar, já Se liga e pedir retorno pra mim, é só chamar, sem ligar e政治 pra mim, é só chamar, sem ligar e pedir retorno pra mim, é só chamar, sem colher e não vou negar, juro, vou estar sempre aqui, pra te catucar, caso a saudade persistir, eu vou tá Me liga e pedi replay pra mim, não vou negar E é mais doido John Jones, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito